E aí rapaziada, tudo tranquilo? Bom, espero que sim, fiquem por dentro das notícias mais atuais sobre o Timão, mas também não esquece de dar aquela moral no canal se inscrevendo e deixando seu like, pois nos ajuda muito a produzir ainda mais desse conteúdo. Aproveita e ative o sininho de notificações para receber os novos vídeos assim que forem postados. E vamos para o vídeo. Corinthians se reapresenta com Júnior Moraes e João Victor em campo. Timão recebe o Santos nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira no CT Doutor Joaquim Grava, um dia após vencer o Goiás pelo Brasileirão. É o início da preparação, de dois dias, para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Santos, às 9h30 da noite desta quarta-feira, na Neoquímica Arena. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na última partida realizaram um trabalho de recuperação na parte interna. Os demais fizeram atividades de tosse de bola em campo reduzido e movimentações ofensivas. Gil, zagueiro que foi substituído com dores na coxa esquerda no último jogo, passou por exames. A tendência é que o resultado saia nesta terça-feira. Com isso, o jogador de 35 anos segue como dúvida. Sobre os desfalques da última rodada, o Corinthians não divulgou atualizações. Veja a lista de quem ficou fora. João Victor, recuperação de entorce no tornozelo direito, Gustavo Mosquito e Bruno Melo, Covid-19, Júnior Moraes, quadro alérgico, e William, desconforto muscular. Pelas imagens divulgadas nas redes sociais do clube, é possível ver que Júnior Moraes, Bruno Melo e João Victor treinaram em campo nesta segunda. Luan, que não tem sido relacionado também. Maicon, com lesão no atutor da coxa direita, e Paulinho, com lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, são desfalques certos por mais tempo. Show de bola, agora faz o seguinte, desce a tela lá nos comentários e deixe o seu, pois queremos saber o que você achou de tudo isso. Agora vou nessa, falou e fui.